Olá torcedor, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal do Moisés Silva TV, o canal que fala do futebol pernambucano. Olha que agora esse vídeo a gente vai falar do Nautic que hoje joga, é, hoje tem um jogo importante, jogando dentro de casa. Mas primeiro a gente vai para a vinheta e na sequência a gente fala do jogo do time Alvirubrio. E voltando da vinheta, não esquece de se inscrever no nosso canal e claro ativar o sininho e também comentar para fortalecer o nosso canal. A gente vai ficar feliz com o seu joinha, dá seu joinha para a gente e comenta aí qual a sua opinião sobre o vídeo que a gente vai ficar muito feliz. O vídeo de hoje é para falar, claro, do jogo do Nautico. O Nautico enfrenta a equipe do Goiás. É, meu amigo, jogo importante, mas o destaque desse jogo hoje, claro, o Nautico vem de uma vitória de virada fora de casa contra o operário. Um jogo importante que o Nautico conseguiu virar, ressurgindo aí, depois de sete partidas, conseguiu vencer. Mas o destaque mesmo para o jogo de hoje é a volta da torcida. Pois é, o Nautico recebe hoje torcida nos aflitos. Depois de muito tempo sem ter torcedores, por conta da pandemia, por conta do distanciamento, hoje o governo de Pernambuco liberou aí a volta dos torcedores ao estádio. Então o Nautico hoje vai colocar 2.500 torcedores ali para empurrar o Alvi Rubro para cima do Goiás. Então a gente fica feliz porque é a volta dos torcedores. Já peço o pessoal vá direitinho, use máscara, siga os protocolos, para a gente voltar rapidamente e sair desse inferno que é essa pandemia e parece que não tem fim. Então a gente também pede isso aqui, essa conscientização de você, torcedor, que vai hoje aos aflitos torcer pelo seu time mais do que justo, aproveitar esse momento aí de embalo para poder dar mais força e o Nautico poder vencer outras partidas. Mas siga os protocolos que com certeza a diretoria do Nautico está aí forçando, não forçando, mas está orientando esses torcedores que hoje compraram seus ingressos para poder assistir esse jogo. O jogo que acontece às 9h30, eu sempre falo que esse horário é horroroso, mas é positivo porque tem a volta dos torcedores aos aflitos, aos aflitos. Lembrando que o Nautico jogou na Arena de Pernambuco, jogou com torcida, mas aos aflitos o Nautico volta hoje, então vamos estar na torcida. Falando aqui do jogo, é um jogo importante para o Nautico, importante. É um jogo importante contra o quarto colocado que é o Goiás. Essa equipe do Goiás que tem feito os bons jogos, mas que vem de derrota, é isso mesmo, vamos ver direitinho, para eu passar direitinho a informação, é isso mesmo, ela vem... Eu estou afilando aqui, ela vem de vitória, ela sofreu a derrota para o Vasco e venceu a vitória da Bahia, passou por cima da vitória, não tomou conhecimento por 3x0. É um jogo importante para o Nautico, um jogo para dar aquela sequência, já que o Nautico, como eu tinha falado, tem três jogos decisivos. Era um jogo contra o CRB, não conseguiu vencer. Foi para o Operário, venceu de virada e agora tem mais um jogo importante contra a equipe do Goiás. Eu acredito que o treinador Helio dos Anjos não vai mexer muito nesse elenco, tendo em vista que hoje tem a volta, hoje tem volta aí do time, daqui a pouquinho eu passo o time para vocês. Mas é forçar e continuar a fazer o que foi feito. O Nautico tomou aquele gol lá contra o Operário, não se abateu, não sentiu o gol, como a gente fala no futebol, e conseguiu jogar aquilo que a gente esperava do Nautico. Foi um time reativo, conseguiu vencer e detalhe, venceu de virada, coisa que não acontecia. O pênalti acontece porque o Nautico ficou em cima o tempo todo, apesar que o Operário também teve chances. Mas o Nautico ficou em cima o tempo todo da equipe adversária, não dando chance e conseguiu fazer o gol de pênalti e depois virar a partida. Isso foi muito importante para o Nautico, torcedor Alves Rubro, porque o Nautico vinha dessa sequência de derrotas e de não vitórias. Então assim, é importante. E hoje é um jogo importantíssimo, mais uma vez, porque vai jogar dentro dos aflitos, onde o Nautico está um bom tempo sem vencer. Está um bom tempo sem vencer em casa, está um bom tempo sem vencer dentro dos aflitos. Então esse jogo de hoje é importante para as pretensões do Nautico. Se o Nautico vence hoje, deixa eu só trazer aqui a tabela de classificação, o Nautico tem 38 pontos, vai a 41 pontos, Então você já dá um salto ali para cima, vai torcer pelos resultados, que não seja positivo para os adversários que estão à sua frente, que hoje é o Vasco, hoje é o CRB, hoje é o CSA, o Guarani. E o Nautico continua na briga. O Nautico continua na briga. Então por isso que esse jogo é importante hoje para a equipe do Nautico. Deixa eu trazer aqui o time, porque falando da equipe que vai a campo hoje, o Nautico hoje tem uma novidade. E eu vou trazer para você agora aqui na provável escalação do Nautico, que eu já mostro para você aí na tela, você já vai vendo a escalação do Nautico de hoje. Que tem Anderson no gol, o Anderson continua no gol, ou melhor, esse Anderson é o que veio lá do Atlético Paranaense, que era do Santa Cruz, que foi para o Atlético, foi para o Nautico, depois voltou para o Nautico de novo. O Jefferson vai para o banco. Aí os laterais, Hereda e Júnior Tavares. E os zagueiros, Rafael Ribeiro e Camutanga. Agora aqui na trinca de meio, você já vê que tem Jean Carlos. Já aparece aí para você Jean Carlos. Jean Carlos, mais próximo dos atacantes. Esse Jean Carlos, mais próximo do atacante, tem uma bestalhada aqui passando. Ele está fazendo o trabalho dele e está atrapalhando o meu. Os caras andam com esses microfones na boca, na rua. E eu não vou tirar não, vou deixar assim. Aqui é o bruto. Você está ouvindo aí, né? É nesse nível aqui, viu? Então, voltando aqui para o jogo, voltando aqui para o tio, eu tinha que falar porque o som estava saindo aqui no áudio. Olha só, o Matheus Trindade e o Matheus Jesus estão nessa disputa para ver quem é que vai assumir esse meio de campo. Então, você tem Matheus Trindade, Houdini, Jean Carlos voltando e o trio lá na frente com Vinícius, Caio Dantas e Jailson. Porém, eu acredito que o que é que acontece nesse jogo? Por mais que o Jailson apareça pela ponta esquerda, ou melhor, pela ponta direita. Isso pode acontecer e vai acontecer no jogo uma inversão. Hereda, ou melhor, Jean Carlos falha de Jailson e Jailson faz essa criação de Jean Carlos, porque Jean Carlos pode atuar como atacante também. Apesar que o Jailson também atua como atacante, que Jailson é o meio atacante e o Jean Carlos também é esse meio atacante. Mas pode haver essa inversão dentro da partida. Um pegar o lugar do outro. E o Jean Carlos subir mais um pouco para criar para Dantas e para Vinícius e o Jailson trabalhar com Matheus Trindade ou Matheus Jesus e Houdini. Isso é o que pode acontecer na variação desse time do Náutico, né? E é isso, a partida de hoje. Esse jogo é muito importante. Lembrando que os pendurados para esse jogo é o Hereda, Breno Lohan, Rafinha, Maciel, Geovane, Matheus Trindade, Houdini e Camutanga. Esses são os pendurados. De fora estão Brian, Chiesa e Iago Dias. Esses jogadores estão lesionados. Mas é um jogo importante, torcedor. É um jogo importante. Lembrando que na última partida o Caio Dantas fez um dos gols. O próprio Vinícius, que também atuou muito bem. E hoje tem a volta. Se esse trio funcionar... E eu estou gostando do Jailson, do Santa Cruz, que era do Santa e agora do Náutico. Estou gostando. Ele está apanhando bem. Tem feito boas jogadas, bons lances. Isso é importante também. Mas é isso. Eu falo há pouco que a gente vai ver o jogo de logo mais, às 9h30. E a gente vai torcer para que o Náutico possa sim fazer uma boa partida e possa vencer essa equipe do Goiás. Que não é um jogo fácil não, viu? O Goiás hoje tem aqui na classificação 48 pontos. Se o Náutico vence o Goiás hoje, vai a 41. Fica a 7 pontos do quarto colocado, dependendo do que aconteça nos jogos de Vasco, CSA, Guarani, CRB. Esses são os times que o Náutico precisa estar de olho. Mas é como eu já falei. O Náutico precisa vencer seus jogos. Porque vencendo seus jogos, pouco importa o resultado do adversário. Ele só vai servir para pontos lá na frente. Se ele não vence e o Náutico está vencendo, automaticamente o Náutico vai passar, vai ultrapassar esses adversários. Mas para isso tem que jogar bola, para isso tem que jogar mais. E é isso que a gente torce hoje. Tá bom? Gente, se inscreva no canal, ative o sininho e comente. E a você que vai hoje ao estádio torcer pelo Náutico, siga os protocolos, tá bom? Siga os protocolos e faça aquela festa. E vamos, Náutico, para rumo a mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Estou indo embora. Até qualquer hora. A gente se encontra. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.